Pois é pessoal, como eu tinha dito, que ia haver uma novidade para o Estoril, a novidade é esta. Temos aqui o Sopal, aqui, como é que isso se chama? Diz isto em inglês, eu não sei dizer coisas em inglês, pá. Print Brands. Estes gajos, estes gajos, foi-me a falar em inglês e o português mal eu sei falar. Está aqui com a sua ajudante, que não quer aparecer, está cheia de vergonha. E estamos aqui a fazer uma brincadeira, uma brincadeira, que temos aqui umas maquetes. Temos vários desenhos, olha, o André chateou-te-me bastante. Muito. Hã? Chateou-te-me bastante. Muitos dias até às 30 da manhã. O amigo André, que fez aqui estes desenhos todos, o homem é um espetáculo a desenhar estas coisas. André, hã? Muito obrigadão, foste um porreiraço. Ou seja, temos aqui as medidas que o André tirou tudo, aqui os autocolantes dos vários patrocinadores e aqui temos a maquete final. Estamos aqui com os autocolantes todos, DRP Performance, Autopartes Logístico. Temos aqui o da CP Automotive, creio ser este. Está tapado ainda. Resumindo, vamos fazer um género de uma publicidade, de um agradecimento a todos os patrocinadores aqui com a ajuda do amigo Paulo, que já colou o primeiro. Olha para isto. Já colou o primeiro. Agora, eu agora não vos vou deixar o processo todo. Podes passar, estás com vergonha. Pô, Paulo, queres aparecer e não sabes como. Eu não vos vou filmar o processo todo, porque senão vocês vão dizer para passar o vídeo e à frente, mas vou-vos fazer umas passagenzinhas conforme aqui o amigo Paulo for avançando. Vai, fiquem por aí e não nada de saltar o vídeo e à frente para ver o resultado final. Tem que ver tudo devagarinho. Vai, fiquem por aí. Puto, dá um fixe. 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 bem pessoal se é para documentar tudo é para documentar tudo já fizemos uma lateral fizemos parece que já fiz alguma merda hoje fez aqui o abrigo já fez uma lateral e aqui que a sua ajudante agora é hora do prozis e urides tem que comer uma saladinha na pá de batatas fritas mas não posso fazer os homens comerem saladinha como como eu aqui o Nelson está a mamar a bucha mais uma vez all night long tem que agradecer aqui a esta malta que veio de Lisboa a propósito para colar o tolicantes e aqui o Nelson está a fornecer o estabelecimento comercial para a gente está nesta aventura pá não vos dedico para comerem um franguinho porque quando vocês lançarem o vídeo quando eu lançar o vídeo vocês para vocês verem que se não o frango ainda tivesse aqui já estava podre pá até já que agora vamos à bucha vamos à parte 2 já temos aqui o homem a calçar a levinha onde é que vais no teu dedo pá no vinil aqui no vinil aqui a nossa maquete e já vamos dar calor e então aqui 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 Tchau, tchau. 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 Já tinha agradecido no início, mas ao fim também fica sempre bem, bem lembrado. Meu, às três da manhã não se mandam desenhos, meu. Vai, fica bem, um grande abraço e um grande gás. Tchau, tchau. E aí